Hum? Oi! Posso te ajudar? Oi, é... então eu... tava interessado na franquia Fate e eu soube que aqui a gente podia aprender sobre... Ah, pode entrar, cara! Fica à vontade, senta! Olha, nós queremos que os novos fãs se juntem ao nosso grupo, então o nosso trabalho aqui é facilitar o seu entendimento ao máximo. Você pode me perguntar o que quiser. Certo, e por onde eu começo? Ah, exceto essa pergunta. Ah, mas é... tipo, não tem um começo? Você quer a versão completa ou a resumida? A resumida. Então, no começo havia Fate Stay Night, que é uma visão móvel com três rotas diferentes. Fate, Unlimited Blade Works e Heaven's Feel, que precisam ser jogadas nessa ordem exata. Já a rota Fate foi adaptada uma vez pelo Studio Jin como um anime lá em 2006. Agora, o Unlimited Blade Works já ganhou duas. Uma vez pelo Studio Jin em formato de filme e na outra em formato de anime feito pelo Fotable, que também está adaptando Heaven's Feel, mas só em uma trilogia de filmes e dos quais apenas o primeiro já foi lançado. Eu achei que você ia falar a versão resumida. Essa é a versão resumida. Então, tecnicamente falando como anime, a versão de 2006 é um começo e serve como uma boa introdução ao universo de Fate. Certo, então por que é que eu não posso começar por ela? Porque é um lixo. É, em termos de adaptação da franquia principal só aquelas feitas pelo Fotable valem a pena mas você não pode começar com Fate Stay Night Unlimited Blade Works porque aí tem spoilers de Fate Zero. O que é Fate Zero? Ah, é só um antecessor que se passa antes de Fate Stay Night e que serve como uma boa introdução ao mundo de Fate. Tá, então vou começar assistindo Fate Zero. Eu acho que não porque Fate Zero ou Spoiler Fate Stay Night Heavens Feel. Ah, espera aí, então em outras palavras, Fate Stay Night Spoiler Fate Zero e Fate Zero Spoiler Fate Stay Night? Isso. Isso não faz o menor sentido. É por isso que você tem que ler a Visual Novel. Tá, e quanto tempo leva? Acho que umas 100 horas. Isso é um grande compromisso. Só leia a Visual Novel. Mas eu não posso ficar 100 horas... Leia a Visual Novel. Eu não posso. Leia a porcaria da Visual Novel. Ou não. Eu nunca acreditaria em mim mesmo. Ok, bom, então... isso é tudo. Né? Não. Tem mais? Você quer a versão completa ou a resumida? Hum... A resu... Nós também temos que falar sobre Fate Roll Ataraxia, que é uma continuação de Fate Stay Night, mas só existe em formato de Visual Novel, por enquanto sem uma adaptação de anime. Ah, agora nós tivemos também o Fate Prototype, que é uma reimaginação do universo de Fate Stay Night, mas só foi adaptada em um alvo de um episódio. Ah... Então isso é tudo... Agora o Fate Apócrifa se passa em um universo completamente alternativo, e isso inclui uma adaptação em anime e outra adaptação em Light Novel. Ah, e é claro que temos o universo de Fate Extra, que é outro universo alternativo e ele inclui três jogos principais. o Fate Extra, Fate Extra Triple C e o Fate Extella. E é claro, ele também tem uma adaptação em anime, o Fate Extra Last Anchor. Ai... Certo, então eu suponho que a única conexão entre todos esses seria essa menina loira com espada. Tá falando da Saber? É? Ah, não! Elas são totalmente diferentes. Veja bem, a Saber original é o Rei Arthur, que na Lord Fate na verdade é uma mulher. Agora essas duas não são realmente o Rei Arthur, elas são personagens diferentes e que por acaso também são mulheres e que também por acaso pertencem à classe Saber. Beleza, então você tá me dizendo que essa não é a Saber original? Não! E essa? Também não! E todas essas? Só são personagens parecidas. Ah, e essas Sabers aqui também são completamente diferentes. Não, 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 não. Olha só. Uma é a Red Saber e a outra é a Saber of Red. Entendeu? Não. É bem simples. Tá, e elas não tem nenhuma relação com a Saber original. Só a Saber of Red. Quer dizer a Saber que é vermelha ou é a que se parecem com a Saber? Ah... Sim! Ah... Ela na verdade é o filho da Saber original. E a Saber, o Rei Arthur, é o seu pai. Opa, pera aí. Você acabou de me falar que elas eram todas garotas. É isso aí. Mas... Como é que... Ah, é basicamente a mesma coisa que o Rei Arthur sendo o pai original. Exceto que dessa vez o Rei Arthur, ele recebe um pinto do Merlin. E então ela é forçada a usar essa dádiva em outra mulher pra que ela possa ter um filho. E é aí que surge o nosso Mordred como um homúnculo padrão nascido de um estupro. Isso não é canônico. Ah, é sim! Se você quiser saber mais sobre a história dos Servos, aí eu creio que o jogo Fate Go para o Mobile é uma boa. Ah... Eu posso me atrever a perguntar se eu devo jogar Fate Go? Depende. Você tem pilhas de dinheiro que queira gastar e incontáveis horas que deseja desperdiçar no ciclo interminável e insatisfatório de dar amor a suas waifas de Fate das quais você nunca vai ter elas de volta? Não. Então você não deve jogar Fate Go. E é claro que tem o Fate Calide Prisma Ilha, que é um spin-off de uma roxoujo fofinho baseado no Fate Stay Night. Acho que eu não preciso ver esse. Tem lolis lésbica se beijando. Acho que eu preciso ver esse. Ah, antes que eu me esqueça, também tem o spin-off de cozinhar do Estúdio Fotable, composto basicamente pelo cast de Fate Stay Night, só que com comida. E tudo isso é parte do grande dinasso verso e que por sua vez ele também é... Tá bom, chega! Para! Para! É coisa demais! Isso... Isso é uma bagunça enorme, cara! Me fala como isso ficou assim sem controle! Olha, eu literalmente não faço a menor ideia! Tchau, tchau!